Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo dessa amiga sua louca Viviane Gregori E já antes de falar de que é esse vídeo, esse passo a passo Quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal Corra, vai lá, se inscreva E assim que você se inscrever, vai aparecer aí o sininho pra você clicar nele Pra toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, vocês receberem a notificação aí do celular de vocês, tá bom? E claro, não deixar, gente, pelo amor de Deus, né? Miga suas loucas, não esqueçam de dar aquele joinha, aquele like maravilhoso Não só nesse vídeo, mas como nos outros também que já tá aí no canal, já postado Enfim, não deixe de dar aquele like, tá? E de compartilhar também, não só esse vídeo, como os outros também aí no Face Marcando suas amigas, seus amigos Pedindo a família toda pra estar se inscrevendo aqui no canal da amiga sua louca, tá bom? E vamos ao que interessa, quero que esse vídeo seja tão rápido quanto eu falando Vai ser em nome de Jesus Esse vídeo é um vídeo de passo a passo, de manutenção rápida e prática Onde a gente aí tem um tempo muito mais justo de estar fazendo a manutenção, né? Já demora pra fazer a colocação Então pra fazer a manutenção é muito mais rápido Eu faço dessa maneira, dá super certo comigo E também vai dar com você, tá bom? É só fazer o vídeo com calma e com paciência que tudo vai dar certo Ó, essas minhas linhas aqui são de gel moldado Já tem mais de um mês e pouco que eu coloquei Não quebrou nenhuma, só fiz uma manutenção e tá aqui Então todas as minhas colocações são feitas da maneira que eu ensino pra vocês Então se tá certo comigo, também vai dar com você Então parou de falar? Vamos correndo lá pra ver se passa a passo? Então vamos! Não foi aqui, não foi aqui! Então meninas, vamos usar a lista de materiais aí Pra fazer essa manutenção prática e rápida Vamos precisar de um gel pink Tô usando esse aqui da Faneios, tá? Esse é o pink Vamos precisar de pó acrílico Tô usando esse da Matic Neio, o transparente Vamos precisar de um selante Tô usando esse da marca Daisy Vamos precisar de um prime Tô usando esse da Cosmix Estou usando esse óleozinho aqui, ó Hidratante de cutícula, também da Matic Neio Lixo a bloco Lixo a jumbo Palito Um pincel de gel Álcool 70 pra higienizar Broquinha pro motor Vamos usar esses três tipos de broquinha aqui Tá? Pra fazer o acabamento E fazer o procedimento da manutenção E também vamos precisar de uma cabine UV Ou uma cabine LED E um motorzinho também profissional, tá bom? Então meninas, vamos fazer a manutenção aí Rápida e prática Essa manutenção serve pra qualquer tipo de alongamento, tá? Tanto pra fibra de vidro Quanto a crigel Gel moldada Fibra de seda Enfim, menos Alongamento de arte encapsulada, tá bom? Mas pra alongamento Outros alongamentos servem Então, eu já higienizei a unha dela com álcool 70, tá? E a gente vê aqui, olha Que ela tá bastante afastadinha da cutícula Geralmente quando passa muito mais tempo O ar fica aqui, ó Mais abaixo E fica estufadinha aqui E a gente agora vai tirar esse ar que fica aqui, tá bom? Com essa broquinha do motor Que a gente vai usar Vamos usar essa broquinha aqui Onde a gente vai tirar esse ar aqui, tá bom? Agora troquei de broca Vou usar essa daqui Pra gente tirar agora O ar que fica aqui, olha Tirei aqui Aquela fininha perto da cutícula E agora a gente vai com essa daqui Mais grossa Com o motor no nível médio, tá? Não muito forte Tirei aqui E agora a gente vai usar essa broquinha E agora a gente vai usar essa broquinha Então, ó, lembrando que vocês têm que lixar, ó, em zig-zag, zig-zag, pra vocês não tirar o ponto de tensão, tá? Porque na manutenção, geralmente, quando só afasta um pouquinho, eu não faço de novo o ponto de tensão, tá bom? Então, ó, zig-zag, zig-zag, tá bom? Ó, já fiz em zig-zag aí, ó, continuou, vocês verem aqui, que continuou um pouquinho de ar. Eu vou vim com a minha lixa jumbo, tá? E vou fazer assim, ó, levemente, ó. Então, meninas, já lixamos, tá? Fizemos todo o acabamento, tiramos todo o ar aqui, olha. Ó, tiramos tudo, com a lixa jumbo, tá? Com o motor, e agora nós vamos passar o prime, tá? Tô usando esse da Cosmix. Não tem problema se encostar na cutícula, tá? Lembrando que a manutenção vocês têm que fazer antes da cutilação, não pode fazer depois, tá? Pra poder não machucar ali a cliente aqui com o motor, com aquela broquinha fininha. Passei o prime, vamos esperar uns segundos e vamos começar o procedimento da manutenção. Então, meninas, ó, já secou o prime, agora nós vamos pegar aqui um pouco de gel pink. Olha, essa pequena quantidade, vou mergulhar dentro do meu pó acrílico e vou aplicar aqui. Eu não vou aplicar na unha toda, tá? Porque não tem necessidade. Eu faço a minha manutenção desse jeito e dá certo, e minhas unhas não quebram, tá? Eu fico aí, ó, até agora eu tô já um mês e pouco com a minha unha, não quebrou nenhuma, e é de gel moldado, ó. Aí eu só dou uma puxadinha assim, pra não ficar muita diferença. Vou limpar com o meu palito. Ó, limpo, caso o gel encosta ali perto da cutícula. E agora vai pra cabine, na cabine UV, dois minutos, e na cabine LED, um minutinho. Tiramos da cabine, agora vamos pra segunda camada, mais um pouquinho de gel. E mergulhar no pó acrílico novamente, e vamos aplicar aqui, tá? Lembrando que o gel se aplica, tá, meninas? Não se pincela. Ó, eu só uso essas únicas duas camadas e pronto. Gente, não uso mais, ó, dou mais uma puxadinha, pra não dar muita diferença. Não precisa colocar nela toda. Vou limpar. Caso vocês queiram fazer esse procedimento com a fibra de vidro, vocês fazem isso. Bota aqui a fibra de vidro, corta só um pedacinho, tá, da fibra, e aplica só onde for preciso. Não precisa colocar a fibra inteira, tá bom? Eu faço desse jeito, dá certo comigo, e também tem que, vai dar com vocês, tá bom? Então vamos consertar aqui, porque eu acabei fazendo uma demonstração aqui com a fibra aí, borrocou. E agora vai pra cabine, tá? Na cabine LED, um minuto, e na cabine UV, dois minutos. Tiramos da cabine, agora vamos fazer aquele truquezinho, que eu ensino a vocês em todos os vídeos. Pô, virar com pó acrílico, aonde vai dar muito mais resistência e muito mais durabilidade na manutenção e na colocação de vocês também, fazer essa finalização. Vai voltar pra cabine pra secar novamente, um minuto na cabine LED e dois minutos na cabine UV. Então, meninas, tiramos da cabine, olha, ó, afinamos mais ela, aquela broquinha, olha, continua a curvatura, ó, o ponto de tensão também continuou, só vamos agora dar uma finalização com a lixa bloco, tá? Primeiro eu faço isso. A diferença é pouca, vocês vão ver, passando o dedo e sentindo, tá? Agora eu vou vir com a minha lixa junto. Então, fiz o procedimento de lixamento, finalizei aqui o último lixamento com a lixa bloco, e agora vamos passar o selante, tá bom? Tirei da cabine, passei o óleozinho, tá? Hidratante de cutícula da Magic Meios. E agora vamos com essa broquinha aqui com pontinha e passar aqui no cantinho, ó, bem de levemente, só pra tirar o excesso do selante, tá? E pra evitar quando a gente for pintar, ficar aquele pintado como se estivesse mal pintado, borrocado. Aí eu passo aqui embaixo também. Aí está finalizado a manutenção, tá? Lembrando que a fibra vocês podem colocar se vocês quiserem, tá? Geralmente eu aplico a fibra de vidro na manutenção da fibra, só após a quarta manutenção, tá? Aonde ela já desceu bastante. Agora, na primeira e na segunda eu não uso fibra de vidro, eu uso mesmo esse procedimento que eu fiz, tá? Então serve pra qualquer tipo de manutenção. Então é isso aí, meus amores. Primeiramente quero agradecer a Deus e ao carinho de todas vocês e aos 19 mil inscritos aqui no canal, tá? E dizer pra vocês, nunca desistir o sonho de vocês, sempre lutar, buscar, tá bom? Que vocês vão alcançar, tá? Com fé em Deus, a gente sempre vai chegar lá, tá? Muito obrigada, meu carinhozinho. Deixa eu ficar ligadinho aqui no canal, não, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, não foi aqui, não foi aqui.